E aí galera, vamos tomar um cafezinho aqui ó, pra já já a gente tirar o leite. Vou começar a filmar pra vocês só daqui um pouquinho, porque agora tá muito cedo, tá escuro, ó, como vocês verem aí. Então já já mostra aí. Mirável! Ih, ó, ó a autora disso! Meu Deus! Eita galera, vamos lá! E aí galera, a primeira do dia é a Amazônia. Tirar o leite dela aqui. Amazônia. E aí Olha aí, galera. A roda aqui é boa de noite, viu? Esse aqui já acabou? Deixa eu mostrar um pouquinho desse guiseiro. Vai cheio. Pega rápido. E aí, bora pra próxima. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que fazer com o leite antes de estar pronto pra fazer o queijo. Porque eu mostrei o vídeo, né? Pai fazendo o queijo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que é feito antes disso. Que no caso é só colocar o coalho. Mas eu vou mostrar pra vocês direitinho. Vou arrumar a sangra, galera. A vaca deita pra ele não mamar. Ele não é besta não. Ele mama com ela deitada mesmo. Não é fraco, não. Nossa, e uma outra? E aí? Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. 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 É 45 minutos, né? Depois que coloca o quadro, quebra a massa E é só ir tirando o suco Olha aí, galera A receita tá dada É bem simples de fazer esse queijo Ele fica assim, ó Esse aqui foi o de ontem Fica desse jeito aqui Muito gostoso o queijo É só esquentar a água e colocar dentro Você já sabe que eu filmei naquela vez, né? Olha aí, galera Vou apresentar pra vocês aqui o YouTube Meu cachorrinho, ó Ele é um cheatsuzinho A gente trouxe ele aqui pra roça Aí, ó, se aventurando O Fernando já tá com ele em cima do burro O burro passa eles dois no chão Mais um aí, ó Porque já tem o boat e o banhadeiro Mas o YouTube é de casa, né? Cachorrinho de casa, não presta pra mexer com gado, não Muito bonitinho Não, menina Olha só, tem focinho não, bichinho Olha aí, galera Deixa eu agachar um pouquinho aqui Que a gente vai jogar lá dentro O cu dele que faz Que vai pegar umas duas Pra nós comer Aí, ó Tem galinha até uma hora Tem um pouquinho aqui Só pra mostrar elas aqui fora Pra vocês E agora vamos jogar lá dentro Galinha até uma hora Galinha até uma hora Galinha até uma hora Galinha até uma hora A gente pegou uma galinha lá Pra matar Aí teve uma delas Que fugiu pra cá Agora vai ser carreira bruta Pra pegar essa galinha Vamos jogar uma galinha O Fernando já safou Dela da reta aí, ó Eu vou gravar pra vocês aqui Primeira linha Dela da reta aí Dela da reta aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. a mora não fez nada o que fizemos mesmo não foi bom mas com a bunda dela já ganhou a dele só vai a dele que dá trabalho é bom para pegar vem cá menina a gente me ligou para pegar ajudou bastante viu é no gado é nas galinhas tudo é isso aí a de dia está garantido e as nossas também cuidamos a fazer isso aqui mas tá mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quebrando a massa aí agora é a hora de quebrar você vê que já deu uma uma coalhada aí quebra e depois ele vai assentando e só e tirando o soro depois vai mistura com esse daqui com um de lá porque por enquanto não cabe né mas depois ele dá uma baixada boa a idade de misturar e agora para o final do dia ela tá bem dura mas Pronto, isso aí Agora é só tirando o foro E pronto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal E vou deixar a receitinha do queijo aqui na descrição do vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri